Saudação especial a você que acompanha meus endereços telemáticos É... Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Você vai ao meu blog, meu youtube, instagram e facebook Ora eu quero passar pra vocês uma oração para esse período de fim de ano de dezembro Oração para um natal em família Senhor Jesus, viestes lá do céu para nascer na pobreza de um presépio Como vos custou ter-nos amado Aceitastes deixar a beleza da vida divina com o Pai e o Espírito Santo Para ser nosso irmão e morar dentro de uma família na casa de Nazaré Junto com os anjos nós vos damos glória e vos agradecemos por tão imenso amor Nós cremos em vós, filho único de Deus nascido da Virgem Maria Em vós colocamos nossa esperança de paz e de vida para este novo ano Nós vos amamos e pedimos que a nossa casa seja a vossa morada Dá-nos a vossa paz Abençoai cada um de nós Fazei que tenhamos muito amor um pelo outro e que estejamos sempre unidos Jesus, Maria e José Abençoai a nossa família e todas as famílias do mundo Amém Shalom Adonai É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus A paz de nosso Senhor Jesus Cristo É o que eu desejo para todos